Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, muito prazer, sou Geraldo Afonso E tudo que é bom dura pouco, vocês estão acompanhando essa aventura minha aí Quando eu venho lá da Flórida pra cá, ou de cá pra lá Vocês estão acompanhando tudo porque eu tô levando vocês Eu estou aqui hoje na cidade de Everett Estou indo pro aeroporto agora, voltar pra minha terra Vai lá pra Miami, e o meu voo vai chegar lá E de lá eu pego um Uber e vou pra minha cidade Lá de Boca Raton, Coconut Creek E agora eu estou aqui, acabei de entregar esse carro Vocês viram aquele vídeo que eu peguei, que eu aluguei o carro Estou aqui na Pike Cars em Everett Se vocês precisarem alugar um carro quando vocês chegarem em Massachusetts Pode vir aqui na Pike Cars em Everett e falar Conheci vocês através do Geraldo E eles vão fazer tudo pra vocês alugar o melhor carro com o menor preço Eles têm mais de 80 carros aí E olha só, os meus amigos aí vão me levar Pô, seu Uber particular chegou, velho Ó, o Uber, eu tenho Uber particular quando eu chego aqui, velho Ó, esse cara me trata bem pra caramba, viu Quando esse for pra Florida, eu tenho que tratar bem desse também Aí, ó Agora me explica o que é isso aqui É a ideia de quem? Quem que representa esse negócio aqui? É do dono do carro É do dono do carro E rapaz, sei não, viu Aí galera, ó Fiquei esses dias com esse carro aqui, ó Esse Subaru Outback Um carro em top E tudo que é bom dura pouco, né mano? Esse aí se eu tivesse nevando, você tava montado 4x4, né? Esse aí sobe até montanha E agora eu vou começar Comecei esse vídeo agora E vou parar ele só quando eu chegar lá em casa E essa aventura vai ser top demais Nós fizemos muita coisa legal nesses dias aí, né? Fazer somar tudo Acho que nós fizemos uns 40 vídeos mais ou menos Uns 40 vídeos Quando eu venho pra cá Mas não tem dó não, mano É vídeo pra tudo quanto é lado Com muita gente Muita informação Ontem nós fomos lá no Helping Hands Gravamos vídeo dos carros do lixão lá Depois já fomos pra Walton Gravamos lá com o advogado Voltamos pra Pibre Rapaz, o trem é pegado aqui, né? Frenético Freneticamente E o Pablo aí, ó Vocês não conhecem ele? É o mais novo youtuber do pedaço aí, ó Tamo aí, pessoal Tamo fazendo um youtuberzinho Qual que é seu canal aí, mano? Meu canal é Pablo Castro da Silva Você pode buscar aí no YouTube Pablo Castro da Silva E aí, aeroporto Todos os dias, beleza? Ô, Pablo, onde que é o aeroporto? Segue o... É aí, segue o... Tá certo, né? Tá certo Aí, galera, ó Estamos na cidade de Everett Cara, ó Uma coisa bacana pra falar pra galera É esse Wincore É o cassino lá Cassino, né? Aqui em Everett, pessoal Era uma cidade muito barata Por isso que os brasileiros Vinha muito pra cá Num tempo antes desse cassino aí Tem uns 4 a 5 anos Que esse cassino foi fabricado Cara, depois que veio o cassino pra cá O aluguel que era 1.000 dólares Aumentou pra 2.000 Aí, o transporte público Automático, ó A galera pergunta muito Olha o tanto de gente lá dentro, ó Até que tá lotado Até que tá lotado, mano Transporte público funciona Mas é só entre as cidades aqui, né? Será que tem uma condicionada aí dentro, rapaz? Se não tiver Tá aberto ali em cima, né? Parece que... É, sei não, hein? Sei não, mano Tomara que tenha É E como é que tá a vida aí em Massachusetts? Vocês, mano? Tá tranquila? Cara, essa época aqui é uma época boa, né? Porque você fica mais motivado Você quer fazer as coisas acontecerem Não é aquela neve e tudo mais, né? Uhum Dá até um pouco de tristeza Pra ser bem sincero Na época da neve É verdade Mas, infelizmente, né? A gente tem que passar por isso Pra gente conseguir atingir nossos objetivos Rapaz, hoje de manhã Ontem choveu, ontem à noite, né? Foi E eu até... A gente saiu de casa A gente tava naquela resenha ontem lá em casa Comendo uma caixa Assistindo a classificação do Flamengo Na Copa do Brasil E aí, depois, quando a gente se recolheu A chuva caiu mesmo De vontade, né? Foi, caiu, verdade Foi hoje de manhã, cara Eu abri só a janela assim O tempo ainda tava um pouco escuro E deu aquele receio, sabe? De sair e encontrar o frio, velho Falei, não é possível Que hoje eu vou sair e encontrar frio, velho Mas, graças a Deus Tava quentinho já É, tem a Honda A loja da Honda aqui, ó Esse aqui é o cassino, galera, ó Vamos passar lá por dentro Só pra... Um dos monumentos aqui Só pra mostrar mais ou menos pra galera Como é que funciona Isso aí é incrível É 700... 800 dólares, né, pô? Vamos enviar aí 800 dólares Ainda não vim do meio Ainda nunca veio aqui, não, né? A gente só... Eu entrei só uma vez ali Só pra... Só fui no cassino e lá Fazer um negócio, né? Você nunca foi lá dentro, não? Não Só de carro Então a próxima vez que você vim aqui em Bossa Nós vamos ter que ir lá, velho Vamos ter que mostrar pra galera, né? Pra ir atrás de graça? É, não paga estacionamento Não paga nada Só paga se você quiser Consumir alguma coisa Ou jogar, né? Top demais, mano Tem gente que fica aí 24 horas, mano Vive aí dentro Ganha o dinheiro da diária E fica virando aí dentro Show demais Galera, comenta aí Pra mim entender Qual cidade que você sonha em morar Se você quer vir pra Massachusetts Se você quer ir pra Flórida Ou pra outro estado Porque Massachusetts, mano Igual eu falei pros meninos aqui Dessa vez que eu vim pra cá Muitas memórias vêm na minha cabeça E esse clima de hoje Dá vontade de morar aqui E viver aqui sempre Se fosse assim É, só que eu sei que isso é passageiro, né, mano Infelizmente que no inverno aqui É uma loucura que a gente Parece que quer sair correndo desse lugar aqui Cara, eu encontrei uns vídeos antigos meus Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Cara do céu Que loucura Só usando roupa de doação Nossa Começo aqui É complicado, né, mano Mas assim O cara que mantém a humildade Ele vai longe aqui nessa terra Eu acho que ele não pode ir embora, mano Vai atrasar Vai atrasar? É, meu voo Faltou uma hora e meia pro voo Só ia fazer isso aqui Só ia pôr É, aquele reels A gente fez um reels Mais ou menos que a gente fez Lá pra dentro Pode acelerar Aqui então Que senão não vai dar sorte Ó Aí, galera Muito bonito Muito bonito Ainda tem essa Vamos lá dentro, então Vamos aí Ainda tem essa Negócio de energia Eólica aí, né O ventilador aí Como é que chama esse negócio? Eu acho que é isso aí que você falou mesmo Energia Eólica Isso aí é o pessoal que é Isso que tá estocando o vento Olha aí, ó Vai, seguiu a Dilma? Tá estocando o vento? É Aí, galera E ela gira pro lado que quiser, viu? Aí tá parado agora Porque não tem vento nenhum Você tá vendo? Que não tem vento É, tá parado mesmo Quando vem o vento ali Ela gira Show de bolinha, galera Então nós vamos Agora em direção ao aeroporto Lá em Gloucester É Gloucester ou Gloucester? Gloucester 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 Lá tem uns par Tem muitos, né? É Show demais Mas o bom é que esse tempo que eu vivi aqui em Massachusetts, mano Eu conheço tudo Qualquer lugar que você falar Que, ah, você sabe ali Perto de tal lugar Na tal cidade Eu já fui naquele lugar, né? Fez parte da sua vida É Pode passar 10 anos Que você vai lembrar de tudo Então agora na Florida Eu tô começando a fazer Esse reconhecimento aí Tem lugar lá que eu conheço Mas tem lugar que eu nem sei Mas a Florida Tudo na vida é assim, mano Tudo verdinho Tudo cheio daquilo É, tudo igual parece, mano Parece que é tudo igual Aqui não Aqui você sai daqui de Everett Já entra em Bossa Aqui daqui a pouco Vocês já vão ver prédios Essa ponte aqui foi de 2013, ó Tá lá escrito, ó 2013 A ponte levanta, viu? Levanta Ela levanta pra passar na vila Aí pelo mar É Tem hora que ela para aí Fica um tempão Então Pra passar trabalhando ali, ó E os trabalhos aqui? O verãozão Pipoca de trabalho, né, mano? Mas tem aí a trabalho, cara Eu tava falando isso, né? Ontem lá A respeito Tem muito trabalho sobrando E não tem gente pra Pra entrar nessas vagas, velho Porque Mão de obra aqui Eu vi até uma reportagem Que Os Estados Unidos Podem Não ter a produção Que ele esperava Por falta de mão de obra, mano Realmente Eu acredito Então você que sonha Em morar nos Estados Unidos Trabalhar Fazer sua vida Viver com a sua família Saiba que É possível, mano Você tem que planejar bem Fazer o O natural E Esperar E agir Você não pode ficar parado, né, não? Os caras assistem nossos vídeos E falam Nossa, será que Eu assistindo os vídeos Eu vou conseguir? Mas se o cara não der o primeiro passo, mano Não vai, ué Sabe o que acontece, mano? Muitas vezes A gente Não vê Não enxerga Que as coisas estão acontecendo Por quê? Porque as coisas estão acontecendo Em paralelo Aquilo que você está fazendo Então você vai entrar no trabalho agora Mas você tem que entrar no trabalho Pensando que outras coisas Precisam ser feitas O advogado está correndo atrás Do seu processo Algumas outras coisas Estão acontecendo, entendeu? Você está guardando dinheiro Para você investir lá na frente Aqui mesmo, né? Aqui, Pablo Ajuda nós aí, Pablo Que eu não sei Esquerda Beleza, beleza E aí Quando você Quando as coisas Todas as coisas Alinharem, cara Como eu vi acontecer na minha vida Você vai olhar para um lado Olha para o outro E falar Meu Deus, deu tudo certo, cara As coisas alinharam Estava tudo bagunçado Entendeu? Tipo um prédio Tipo um prédio que foi demolido Está tudo destruído no chão Assim Aí você fala Cara, esse negócio Não tem conserto mais não Isso aí já era Quando você olha Você vira as coisas Que você olha de novo Aqui nos Estados Unidos É assim, né? É Você começa a construir o negócio Aqui com um ano, dois No máximo O negócio está Antiga, mano Construído Essa aqui é uma parte bem antiga, né? Isso aqui era um Era um dos primeiros Como se fosse uma highway Passava aqui Mas foi demolido isso aqui Para eles construírem a 93 Antes da 93 Essa parte de cima Que a gente conhece, né? Tinha esse pedaço aqui Esse aqui era o que fazia O papel da Olha essa vista aqui Dali De ligar a bosta Com as outras cidades Na filmagem E é o miolo de Boston, gente Meu Deus Quando a gente fala Boston Na verdade é região A gente mora do lado de Boston 15 minutos 20 minutos Mais 10 minutos, né? Como o Samir Vila Cambridge Que é uma cidade A gente tem a faculdade Harvard Cambridge é 5 minutos, né? Porque é do lado mesmo Já é Vamos passar do lado Da ponte Cartão Postal de Boston também Que é a Zaquin Zaquin Grave Aquele dia nós filmamos Ela lá de cima Eu pensava que essa aqui Era a Tobin Bridge Não é A Tobin Bridge é aquela verde Isso aqui é a Zaquin Alguma coisa Aqui não tem E agora, cara? Olha lá Nós vamos lá Estranho 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 Aí, gente Quantas histórias, mano Que a gente viveu aqui Olha só Cara, isso aqui é louco É, Boston É uma vez que vai filmar uma noite, né? Foi A noite também é lindo esse lugar, cara Nossa Isso aqui é palco também De muitos filmes Filmes Essa parte aqui mesmo Esses dias atrás Aí assisti naquele filme O Protetor Mostra isso aqui bem Aquele filme também Que eu assisti Até recomendei pra galera Lá no meu Instagram Da maratona de Boston O atentado O dia do atentado O dia do atentado Foi gravado Aconteceu na verdade Próximo Ali na frente Mais pra frente A gente tem o Boston Common Aquele parque lá Dentro da cidade Que aconteceu lá Então o filme foi gravado Tudo aqui ao redor, mano Pois é E outra coisa interessante Que você falou A respeito da maratona, Geraldo Teve um cara aqui Um colega meu, pessoal Que ele foi Lá na frente da maratona Sem pretensão nenhuma Gravando o vídeo Pra colocar no Instagram Só que ele ficou Filmando Com o celular virado Pro prédio Próximo do lugar Que foi feito o atentado E a maratona Aconteceu daqui a uma semana A nova, né? Que teve agora recente Meu amigo A polícia foi bater Na porta dele, cara Aí você me pergunta Como que isso acontece, Rony? O cara fez uma filmagem No centro de Boston E mora em Medford E como que a polícia Foi bater lá? Pela placa Quando a polícia Puxa a placa do seu carro Ela sabe onde você mora Se esse carro Não tá no seu nome Por isso que é muito Perigoso você deixar Alguém dirigir seu carro Entendeu? Porque se esse carro Por exemplo Esse carro tá no meu nome O Geraldo vai lá E faz um negócio desse Aonde que a polícia vai bater? Não vai bater na casa do Geraldo Vai bater na minha casa Até eu explicar Que fucil de porco Não é tomada, meu amigo Não é perigoso Eles previnem muito, né, cara? Na cabeça deles Você pensou Pô, esse cara tá armando Alguma coisa Pra fazer de novo FBI Foi na porta dele FBI State Street Olha aí, mano Que visão linda De Boston, ó A ponte aqui Tidgar na frente É o ginásio Do Boston Celtics Bem ali, ó Inclusive eu já até A gente já assistiu Um jogo ali, né? Óbvio, óbvio demais Ele foi pra final da NBA Não foi, Pablo? Perdeu pro Pro Lakers? Acho que foi O que? Foi pro Lakers, não? Golden Isso, o time lá Da Califórnia, né? Olha lá, mano, ó Boston Boston Celtics E o Boston Bruins Que é um time de Hockey do gelo É um mundo lá dentro Isso é doido, mano Loja de roupa Loja de bebida Loja de comida Ó Ali também é bonito Pro centro de Boston Aqui dá uma funilada Por isso que dá essa Fica todo mundo Bem atrapalhado aqui, ó Isso aqui tá em construção ainda, né? Sempre tá, mano Todo dia Todo dia tem Ó, tem um ônibus só do hospital, ó Math General Regan Navy Yards Aí, ó Um ônibus só pro hospital, galera, ó Transportar algum Talvez alguns médicos Alguns pacientes Aqui o centro de Boston E aí, Pablo? Reto, reto, reto Reto Tem muitos Acelera aí, mano Tem muitos hospitais Tem muitas faculdades Então Aqui é repleto de estudantes, né? Porque o pessoal vem pra cá Fazer Fazer Os estágios aqui Nesses hospitais Que ficam aqui no centro Olha aí, gente Que topo Lembra Nova York, não lembra? Lembro Aquele prédio tá em demolição Ou em construção? Tem demolição Tá em demolição E em construção Porque ali Tudo era uma garagem, né? Aham Eles fazem essas garagens Assim, vertical Mas aí eles começaram Pra construir um prédio Que aí quando a gente Chegar ali na frente A gente vai conseguir ver ele Que é muito bonito Aí eles começaram A destruir ele E tão reconstruindo ali Pra subir Subir, né? Ele era mais horizontal E agora ele vai ser Mais vertical Ah, você vai pra esquerda aqui, mano Pode ir reto aqui E tá vendo uma placa Lá na frente Logan Airport Olha o policial disfarçado A viatura Você nem sabe Que é polícia, mano Duas, na verdade É P2 P2 Olha só o tamanho do prédio De Molina aí, cara Que velho É assim mesmo, tá vendo? Olha lá Tudo que é bonito Essa parte aqui é muito turística Nessa parte à esquerda aqui Que é o local onde fica Fica o aquário Onde fica Onde? O Prince Marketing Pra essa parte aqui, né? O Seafood E essa parte aqui Tem um festival Que acontece O Festival Italiano Que acontece aqui Nessa parte Tá acontecendo já Tá acontecendo Todo ano E é bem legal lá O festival Eu fui lá, mano E não é muito caro não Uma refeição lá Dezenove dólares Quase a mesma coisa Do lugar normal Qualquer que a gente vai Cara, realmente Se você tá em dúvida Do lugar que você vai começar Nos Estados Unidos Não tenha dúvida, mano Massachusetts é o melhor lugar Pra começar a vida Aqui é onde você vai entender Realmente o que é a América Você vai viver as estações do ano Tudo certinho Pra depois você ver O que você gosta O que você não gosta Tem gente que gosta do inverno Você sabia, mano? Eu gosto, por exemplo Da neve Ama Do frio, né? É Mas tem gente que não gosta É como se fosse viver Dentro de uma geladeira 24 horas por dia Entendeu? Eu acho que se eu estivesse lá na Flórida Chegado lá primeiro Talvez eu queria Se tivesse algum momento ruim lá Muda pra frente aqui agora Pra mostrar pra galera Agora vamos entrar embaixo de Boston Abaixo de Boston, né? Olha o túnel Logan Airport Se nós for daqui pra baixo O aeroporto dali Devemos pra dentro de Boston Olha lá E Boston tá em cima, ó É Estamos Entrando dentro É o terror dos imigrantes Recém-chegados Dos motoristas, né, mano? Todos, meu amigo Todo mundo Parece buraco de tatu Isso aqui é Se você não for esperto Tem que ter muito reflexo na hora Direito Direito Acho que é só ir reto Ah, o Logan Airport Pra direita Ah, só tem uma Só tem uma E, ó Muitos caminhões de construção A cidade acontece aí em cima É, ó Tem prédios aí Hospitais Acontece por baixo E o prédio E os prédios são construídos Em cima do túnel Bora para o aeroporto Comenta aqui Quem vai descer No aeroporto de Boston Fala assim, ó Eu vou descer No aeroporto de Boston Quem vai ser o próximo Em breve Coloca seu nome Pra me ler seu nome também, hein E a cidade que você está saindo aí no Brasil Agora esse túnel aqui é loucura, mano Esse aqui é o que passa debaixo do mar? Não É não? É a cidade só Tem um que passa debaixo do mar, mano É O que passa debaixo do mar É identificar isso Sai de Boston Pode acelerar É Cara, meu voo é três e vinte e cinco, mano Vou chegar uma hora antes do voo Vou ter que ser ninja Pra voar Pra fazer as coisas Vai lá correndo mesmo, mano Porque se você perder Tu vai no terminal B Terminal B É da Spirit Departure O que é o Spirit, palco? Spirit É um Spirit, né? Spirit que boa E Sprint Sprint é primavera Não, primavera é Sprint Sprint é a marca de ar-condicionado Que tem lá no Brasil É a marca de hilo Que o telefone tem também Faliu Faliu, acabou? A T-Mobile comprou Caraca, a T-Mobile comprou A Metro PCS A Metro já é deles, eu acho Já é deles? E a Spirit Sprint Era uma loja independente Embora Quem for comprar celular financiado A T-Mobile já não compra E quem tem fobia também Não dá como te passar Dentro desse trem aqui não, mano Desse túnel É mesmo você passar aqui de moto? Não, eu fico pensando Se por acaso Se tiver um engarrafamento aqui E o povo ficar preso aqui dentro Vai direto, né? Mas você vai dentro A linha aqui da direita É melhor Direita é melhor? Olha só o pedágio aqui, ó Explicar pra galera Eles vão tirar uma foto Direita, direita Direita aqui? Não, aqui, ó Nossa, meu Deus do céu Ali eu vou pra este bosta um pouco Tenha calma, meu irmão Tenha calma Aqui, ó O Easy Pass O lugar que faz ali, ó E aí você faz isso aqui, ó Essa paradinha aqui, ó Quando o meu tem Ele já pagou Automaticamente Automaticamente já pagou, Geraldo Agora quando não tem Aí ele tira uma foto do seu carro Mesmo assim Pelo número da sua placa Eles vão mandar pra sua residência Pra você pagar depois Porém tem um custo bem maior, né? É, o custo é bem maior E se você não pagar Vira bola de neve Porque tem juros É, aí ó Além de eles podem cancelar Inclusive a registration do carro Não, eles vão cancelar Se você não pagar Você tem que fazer Renovar a registration Tudo é organizado Terminal A Vem a Delta West Jest O meu é B Olha que foto incrível Que eles fizeram aí Do avião da Delta, né? Olha que bonito Essa aí é uma das melhores Companhias pra voar, viu, mano? A Delta A Delta é boa A Spirit é essa aqui, ó Letra B Alasca Muito difícil, mano Quem não tem experiência Não mexe com isso, não Não entra não Que não dá certo, não 25 aqui, viu? Outra coisa também Que o Pablo explicou pra mim Que eu não sabia Aqui, essa região É muito monitorada Nós tava comentando Quando você chegou Né? E agora vamos finalizar Agora falando a respeito disso Eles monitoram Porque daqui que saíram os aviões, né, Pablo? Saiu alguns dos aviões Que foram sequestrados, né? Pra... Letra B aqui, ó Intentado contra as Torres Gêmeas Contra as Torres Gêmeas, galera Pra vocês que não sabem Os aviões Os dois aviões Foram sequestrados Aqui nesse aeroporto de Boston E aí o destino deles Era na Casa Branca Lá em Washington Mas no ar É no Pentágono Eles mudaram de ideia E foram pra... Pra as Torres Gêmeas De Nova York, mano Uma história incrível Que se você tiver a oportunidade De ir lá Lá no monumento histórico Lá conta toda a história, mano É do outro lado? É do outro lado Aí, ó O aeroporto O airport Aqui é um... É um Guarulhos Um... Viracopos da vida Que grande esse aeroporto aqui Nossa Mas voltando aqui O assunto de Boston Boston é uma cidade Histórica, né? Muita história pra contar Não só porque foi o começo Mas porque realmente Tem muita história aqui Inclusive essa questão Dos atentados aí Que houve dois atentados aqui Iniciou esse Esse com a maratona Esse dos aviões Que saíram daqui Que foram sequestrados aqui E a questão De que quem vem pra cá Também vive Tem essa oportunidade De viver Uma realidade Americana mesmo Aquela vida de filme, né? De poder realmente conhecer Todas as estações Igual tu falou Aqui tem cara De Estados Unidos mesmo Aqui realmente tem cara A Flórida é a mesma coisa De estar no Brasil No bairro do Brasil De rico No bairro de rico Show de bola, mano O Spirit lá na frente Ah, os últimos Os últimos Serão os primeiros Será que o pessoal Que tá assistindo esse vídeo Vai descer por aqui Pra esse aeroporto? Eu tô falando Comenta aí, ó Quem vai descer Nesse aeroporto Lá na frente Do lado da van Tá Quem descerá Nesse airport Quem será o próximo Olha aí, ó Spirit Será que eu vou pra Alaska? Caraca Quero neve não, moço E aí, gente? Obrigadão, gente Esses caras aqui, velho Foram 10 Eles me buscaram no aeroporto Me levaram pra fazer tudo Me trouxeram aqui O Rony me levou Pra pegar o meu carro Me levou pra buscar Pra deixar agora Então, mano De coração, agradeço Muito pela amizade de vocês O Pablão também Esse é o espírito Do que a gente quer levar Para as pessoas Que querem chegar Que não estão aqui ainda, cara É o espírito Amizade Justamente a companhia Que você vai viajar agora Espírito de união Os amigos Tomam lugar de família também Porque a gente está longe Da família aqui Então, valorize pessoas boas Na sua vida, viu, cara? Porque você sempre pode precisar E quando eles precisarem Você também tem que ajudar Beleza? Eu acho que eu vou finalizar Esse vídeo, mano Porque senão Eu vou atrasar Vou perder meu voo E eu tenho que ir lá Fazer check-in Correr atrás Então, talvez eu faça um vídeo Do avião até lá em casa Então, se liga aí Acompanha Siga o Rony Zeri Lá no Instagram No canal Pabllo Castro Também no canal No Instagram E no mais Aquele abraço Tchau